Olá, eu tô de volta com mais um capítulo do Diário do Escritor em Construção. Eu sou Daniel Garcia Rodrigues, o seu dolo de escritores, e tô aqui pra continuar compartilhando com você essa minha experiência de escrever o meu livro, o meu novo romance. Então, eu quero te pedir aí pra me ajudar a impulsionar o canal, pra você me seguir no Instagram, que eu sempre posto coisas de literatura, de escrita criativa e assuntos correlacionados. Também inscreva-se lá no canal, ative o sininho, me siga no Instagram, né? E também curta a minha página dolo de escritores no Facebook, tá bom? Então, hoje eu tô aqui pra falar com você sobre uma coisa que é muito dolorosa pra nós, escritores, que é o medo de ter uma literatura fracassada, indevida. Assim, uma literatura que não faça sucesso. É um risco que todos nós corremos. E se a sua literatura fracassar? Então, eu vou te contar aí um trecho do romance que eu escrevi ontem, né? Eu tava escrevendo ontem, tô trazendo hoje aqui, depois de refletir muito. Eu tô contando, nesses trechos que eu vou ler hoje, de quando eu descobri, jogando o RPG com duas pessoas muito queridas, que a personagem que eu interpretava no RPG, o Lestade Lyoncourt, traduzido pela Clarice, emprestado da Anne Rice, mas eu tomei posse, eu falo disso também no livro, e jogando o RPG com os parceiros, lá pelo ano 2007, de repente eu percebi, graças a um jogador xará, outro Daniel também, um homem trans, um rapazinho trans, descobri que a minha personagem, o Lestade Lyoncourt, transformado, emprestado da Anne Rice, estava rejuvenescendo. Então, eu conto aqui pra vocês. E, ah, gente, isso foi antes, dois anos antes, de ser lançado no cinema, o curioso caso de Benjamin Button, de que eu nunca nem tinha ouvido falar. Então, eu vou ler pra vocês, e não esqueçam, é pra falar da tal da nossa literatura fracassada. O que fazer com esse medo? Já te mostro já, já. Então, curta a leitura aí comigo, tá bom? Numa dessas madrugadas, o narrador de Yubeth, que era o outro Daniel trans, revelou que Lestade estava rejuvenescendo. Não era mais o rapaz de 20 ou 21 anos conhecido por Terris, Danieus e Babau. Terris era um canibal, inspirado em Sin City, interpretado pelo Yubeth, que era o codinome do outro Daniel. A própria Glória sentiu-se impactada com a revelação. Foi como se, de fato, ela fosse Lestade, e não a escritora, o narrador, que o dava à luz nas noites de taverna no UOL. Ainda se lembra de como seu corpo reagiu à revelação anunciada em palavras escritas no chat. Uma ampliação da entrada e saída de ar em seus pulmões, expandindo a caixa torácica, tornando sensível o canal dos chakras da base do corpo ao alto da cabeça. Via-se em ressonância magnética, em cintilograma tridimensional de seu corpo, captava a espécie de cano, canal de luz e cristal líquido dos chakras, em sua espinha dorsal e na contraparte espelhada da frente do corpo, com mais de sete esferas de luz rodopiantes nos pontos chakrais, desde o ânus e os genitais em rubi incandescente até o alto da cabeça com seu violeta infinito de púrpura faiscante. A vermelha segurança da sobrevivência incendiando a base do corpo nos genitais e no ânus. A alaranjada esfera da criatividade do prazer rodopiando no umbigo. No estômago gira o amarelo glorioso da autoestima que ser finalmente algo inteiro lhe proporcionava. No centro do peito, o verde vivo da compaixão e do amor tende a perfumar o quarto de alecrim, menta e pingo. Na garganta, uma esfera azul etérica girando palavras sussurradas e grafemas vivos buscando a coisa humana, sapiens sapiens e além, os sapiens sensórios. Na testa, entre as sobrancelhas, a luz e o tempo se esfericirizam em índigo acionando em seus giros de dança cósmica um rastro de intuição e sabedoria. Brilha, brilha, pequena estrelinha coroando em violeta e branco lila dançante. O que em mim sente está pensando, o que em mim pensa está sentindo, porque já viram Deus, as minhas, deixa eu corrigir aqui, gente, as minhas sensações. A mensagem se espalha nos oceanos de nervos, tendões, músculos e sangue. A voz, em português de Lisboa, é uma suntuosa quadrilha de sons vocálicos e consonantais feitos de conchas, pérolas e moluscos vivos. Cheirando a maresia de sabão em pó de anis estrelado. Nem Babau e Erasmus, nem Yubeth e Teres dariam conta da criança sagrada metamorfoseando Lestade e Lyoncourt. O projeto abandonado de Anne Rice, no livro Menoc, renascia anônimo no interior do Brasil, evanescendo-se em chats de internet, literatura fadada ao fracasso. Breve, volátil, provisória e impermanente, sísifa renascendo todas as noites, em jogos de qualidades múltiplas e duvidosas. Nas cenas de Marzaboto, comprovam-se as metamorfoses do amor em medo e recusa. E, se há alguma beleza neste romance, acredito que venha dessas entrelinhas. Do intervalo entre a vida e o jogo, entre a literatura e o entretenimento, entre o real, a vida e a morte, girando nas aguinhas azuis dos olhos ninfas de Francisquinho. Então, como é... Desculpem aí. Tô corrigindo o que não precisa, né, gente? Então, como é que você faz quando você tá escrevendo um livro e você tem medo de fracassar, tem incerteza da qualidade da sua literatura? Existem vários recursos. O que eu escolhi é brincar com isso, gente. É assumir. Dizendo isso antes que alguém fale mal da minha literatura, eu mesmo tô falando. E você pode me perguntar, mas é verdade, Dani? Você acha mesmo a sua literatura fracassada? E eu vou te dizer, ai, baby, tanto faz. Se eu acho, se eu não acho. Se ela é, se ela não é. Eu posso te garantir o seguinte. Eu faço de tudo pra que ela não seja. Mas, mesmo sabendo um monte de técnicas e sentindo profundamente, amando aquilo que eu vivi, que eu tô escrevendo e todas as pesquisas que eu estou fazendo, não há garantias, né? Não há. Então, gente, é assim, né? É desse jeito. Assuma o seu fracasso, o seu possível fracasso. Pra você mesmo, primeiro. E depois, você vê como é que você lida com isso quando o seu livro for publicado. Então, peço mais uma vez, agradeço a audiência, agradeço você me acompanhar. Segue lá no Instagram. Se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho. Também curta a minha página lá no Facebook. E, daqui a alguns dias, eu volto aí com mais um episódio do Diário do Escritor. Beijos e lêem beijos de docinhos coloridos de arco-íris. Até a próxima. Tchau. Tchau.